Olá pessoal tudo bem mais uma vez vou mostrar para vocês não é os boquinhos tá hoje vou mostrar para vocês olha que coisa linda gente tirei lá do pé eu pratei abóbora e quando eu fui lá tava aqui ó só que eu tenho uma dúvida eu nunca vi abóbora moranga ela desse tamanho aqui eu plantei abóbora moranga só que eu não sei se eu tirei assim fora de época não sei se ela vai crescer ainda entendeu porque tinha umas lá que tava menor que essa eu comecei a estragar tudo aqui embaixo aí eu com medo dessa aqui estragar também já peguei eu vou fazer essa abóbora com uma carne ó fazer uma carne com abóbora a primeira abóbora que eu peguei vou mostrar para vocês vou fazer primeiro a carne para cozinhar aí quando a carne estiver cozida aí vou botar essa abóbora essa carne vai ser temperada ó aqui tem alho e cebola aqui tem páprica orégano tempero baiano tem colorau tá tudo misturado aqui e o sal também tá aqui e aqui pessoal tem sabe aqueles hortelã bem grandão que parece bom ele é muito gostoso também aqui tem aquele hortelã grandão tem o manjericão e tem também o cho-yo muitas pessoas perguntaram para mim o que que é que é cho-yo eu vou mostrar para vocês agora o que é cho-yo porque lá para o lado do nordeste tem bastante dá uma olhadinha no pé cho-yo dá uma olhada isso aqui pessoal ó que é o cho-yo eu tempero a comida quando eu falo para vocês estou colocando cho-yo muita gente manda no comentário que não sabe o que que é essa planta aqui ó ela dá essa sementinha aqui quando fica madura e seca aí a gente planta e nasce muito difícil achar isso aqui esse aqui minha mãe está lá da Bahia há bastante tempo já muitos anos mesmo a gente vai passando assim geração para geração né minha irmã passou para minha irmã e a minha irmã passou para mim tá aqui ó vocês conheceram essa planta ela parece uma favaca mas a favaca não é não tá aqui lá do outro lado da cerca tem uma favaca esse aqui aqui não é a favaca parece mas não é não a favaca tem um cheirinho diferente as folhas um pouquinho diferente tá vocês conheceram essa folha manda aqui no comentário para mim tá bom lá para o lado da Bahia tem bastante tá então é isso pessoal e aí pessoal aqui a cho-yo fala aqui no comentário aqui se vocês conhecem essa folha com outro nome porque ele parece bastante a favaca né mas a favaca é um pouquinho diferente o vizinho ali também a favaca grande o cheirinho é diferente a folha é diferente agora agora vou cozinhar essa carne vou colocar a carne o ar e a cebola todos os temperos aqui ó vou deixar só as coisinhas verdes vou colocar aqui no fogo mexendo fogo quando eu tiver já entregando assim na panela já bem ameaçadinho eu volto com vocês tá bom o vídeo não ficar muito grande aqui onde a rede quando a carne tá pegando o tempero eu vouountar você pode colocar aqui here tchan 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 primeira Tem mais, Lara Tem várias abóbora dela Eu vou deixar as outras que já crescer Essa verdinha aqui Tem gente que coloca com a casca, né? Bem molinha Tem que cozinhar bem a carne primeiro Pra depois colocar ela dentro Tem que colocar quando a carne estiver já cozida Porque ela tá bem verdinha Tem bastante abóbora moranga lá no pé Vou esperar elas crescerem Porque essa aqui Tinha bastante lá Quando tava quase desse tamanho aqui Aí deu uma doença embaixo dela E estragou tudo O vizinho falou que essa abóbora dela Tá tudo morrendo também Então eu fiquei com medo da abóbora morrer Aí eu comecei a pegar ela bem novinha E me fazer com a carne Dizem que casca de abóbora é bom pra vitamina, né? Mas eu nunca gosto de fazer nada com casca, não A única coisa que eu faço com casca mesmo É só pepino, né? Esse pepino bem fininho Fazer uma salada de pepino É muito gostoso Vou colocar ela inteira Não que fica muito Aqui não é todo mundo que come abóbora Só essas daqui Já dá pra colocar na carne, ó Fazer só essa daqui na carne Essa aqui eu vou guardar Eu tenho mais chuchu ali Que eu tirei do pé Vou achar uma receita Pra fazer um bom chuchu Vou colocar aqui a carne Já está grudando, tá? Olha a hora de colocar isso aqui Ó, o tempero verde Olha, vai dar um cheiro, pessoal Olha como está bonita essa carne, gente Depois eu vou colocar ela pra cozinhar Vou colocar a água e o pão pra fever Depois que ela estiver quase cozida Vou colocar a abóbora Eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, já está pronta a carne Ficou uma delícia Dá uma olhadinha aqui Olha pra isso, pessoal Abóbora E a carne Eu vou Colocar um pouquinho aqui, ó Com esse arroz Um caldinho Olha pra isso, pessoal A carne e aquela abóbora, ó Tem os temperos Tudo fresquinho, ó Agora é a hora do jantar, tá bom? Ofereço pra todos vocês Essa abóbora aqui direto da minha horta Conzida, ó Com a carne cozida Com arroz Esse arroz vermelhinho aqui, ó É feito com açafrão Tudo uma delícia, tá bom? Agora, até o próximo vídeo Se você gostou Deixa o seu joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!